É galera, vamos começar outro vídeo aqui mostrando esses bichão de perto Mas de perto mesmo Olha os galões de água que eu falei pra você aqui Tá venha? Pra jogar água nos freios? Tanque? Olha ele lá no meio Olha o caminhão deles aí Tá vendo? Parece tudo doido Filma esse da Lena aqui que esse aqui não correu ainda não, ah não, correu Olha o motor da criança Olha o caminhão deles Olha a coisa Vamos lá, vou lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Boa noite, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa as crianças entrar dentro lá pra brincar, né? Sim. E você senta. E você senta. E você senta. Uau. O que você quer dizer? Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, Nutt. Cada um desses aí é os boxers. Eles vão mexendo. Se também correr antes, já está trocando as carenagem dele tudo. Ali atrás. A maioria tudo mano também. Tinha um Iveco aqui. Cadê o Ivequinho? Ali outro da Mano também que correu. Esse aqui está até aberto. Esse aqui está até aberto. Tão boa! Tão boa. Tão boa! Tão boa! Tão boa! o que eu gosto da Fórmula Truck é isso aqui galera você pode andar no meio dos caminhões você pode ver como é que eles desmontando, desmontando olha oi 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 Acho que aqui eles vão voltar a topar a pizza de novo. Havia mais um lá atrás. Opa! 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 Olha a entrada de ar do caminhão, galera. Opa! 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 E lá vem mais um, hein? Opa! 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 É isso aí, galera! Tá aí os bichão aí de corrida aí pra vocês! Vamos voltar lá pra pista lá de novo! Que eles vão fazer mais um giro aí! Espero que vocês tenham gostado aí! Deixa seu like! Compartilha o vídeo com a galera de vocês! Fechar com isso daí, ó! Fumam!